Bem amigos, eu sou o Jota e voltamos em mais um plantão semidiário que na verdade acontece quando tem alguma notícia e quando eu tenho tempo para gravar e hoje temos notícias bombásticas, notícias interessantes começando aqui com essa surpreendente notificação aqui de Bowser sendo preso por hackear o Nintendo Switch o que aconteceu? o Team Executor, um dos principais provedores de hacks de mod para o Nintendo Switch que inclusive é vendido no site da R4 Brasil, do distribuidor oficial aqui da R4 no Brasil R4 aqui é o flash kart do Nintendo DS, pode ser usado no 3DS também que permitia jogar o jogo do DS no 3DS via cartão SD e eles vendem aqui o Executor SX Core e SX Lite que é um mod chip, não é um mod chip não ele é um tipo um dongle que você usa para destravar o Nintendo Switch para poder rodar jogos baixados, jogos baixados de forma externa a provedor oficial da Nintendo que é o eShop então, esse Team Executor, ele é um dos maiores fornecedores acredito que seja o principal forma de desbloqueio do Switch, né, hoje paga e os caras foram presos aqui, tem a notícia aqui do Mad Little Pixel que é um dos caras que sempre acompanha essa cena de mod e tal ele fala no vídeo dele aqui, traz a intimação, a notificação dos caras e um dos caras era um canadense chamado Gary Bowser a empresa, a empresa ela se dividia em diversas empresas para fornecer esse tipo de produto aí, distribuir esse tipo de produto de forma a deixar os autores inacessíveis para a lei mas conseguiram dar um jeito aí e prenderam dois membros aqui da organização de console Hacking and Piracy Team Executor, né, que foi preso por Fraud o Gary Bowser e Max Lowarn Max Lowarn, eu acho que o nome é esse foram presos um no Canadá e o outro na República Dominicana então os caras foram para a cadeia porque quem brinca com a Nintendo, meu irmão, a Nintendo é a Nintendo é, o bicho pega com o Switch vendendo adoidado aí eles não tem pena de quem está tirando dinheiro da boca do Mario não pode, então o Switch está vendendo horrores com essa pandemia o Switch está aí, para quem achava que a Nintendo iria mal por ter um console mais fraquinho o Switch está explodindo nessa geração e a Nintendo está saindo perseguindo os caras mesmo que facilitam o esquema de hackear o console então tem aqui a primeira notícia de hoje é Bowser finalmente sendo preso, né quem diria que Mario conseguiria fazer igual ao Capone, né o Capone foi preso o que? Por sonegação né, o Capone não foi preso por sequestrar a princesa nenhuma não ele sonegou imposto e aí foi lá e pá, foi pego é a mesma coisa que aconteceu com Bowser, né quem diria que ele fazendo um trabalho por fora uma coisa simples iria ser levado a cadeia então o Chainsa Qt aqui também é o produtor segundo aqui o Mad Little Pixel também é o cara que faz, ou deixa eu ver se tem aqui o link no site o hack do 3DS, que era aquele cartão Gateway que é uma das formas de desbloqueio do 3DS que também é vendido aqui no site da R4 Brasil né, então quem comprou esses produtos aqui o Gateway é o flagship card que você não desbloqueia o 3DS você só coloca o cartãozinho ali e roda como se fosse um R4 é bastante interessante dada aí circunstâncias dos preços dos cartuchos de 3DS aqui no Brasil lembrando em conta que não estamos aqui fazendo apologia à pirataria, claro que não mas é algo muito utilizado aqui pelos BRs, né então vendido oficialmente aqui no Brasil, distribuído oficial, né foi preso, então quem precisa de suporte, de atualização de firmware provavelmente vai ficar um tempo sem ter acesso a essas novidades, né outra notícia, além dessa chocante do Bowser que por sinal Bowser também é o presidente da Nintendo América, né então você vê que o nome Bowser está envolvido em diversas situações divergentes e complicadas mais uma vez, né não é o presidente que foi preso o presidente da Nintendo é outro Bowser que está lá nadando o dinheiro e temos o Bowser pirata que foi preso agora aí com o do Team Executor outra notícia legal que eu só soube também no sábado foi que aqui através do pessoal do Nemesis FanDubes que esses caras são muito legais essa notícia de que um fã fez a versão em desenho animado do final da Caverna do Dragão, cara Caverna do Dragão, né aqui o cara do Nemesis FanDubes falando, o Nemesis FanDubes é um grupo de dubagem brasileiro que trabalha completamente por amor, né não ganha remuneração por isso os caras são super talentosos, né traduziram aí vários jogos de PS1 então traduzindo de PS2, né dublaram, traduziram ou não, dublaram os Resident Evil, os três primeiros dublaram os Dino Crisis 1 e 2 dublaram Silent Hill de forma espetacular que foi o último que eles lançaram e estão terminando o GTA San Andreas fizeram o call de Verônica também do PS2 e agora o GTA San Andreas que vai sair a dublagem pra PS2, Android e PC que tá ficando fantástico um trabalho monstruoso quem conhece aí o jogo San Andreas sabe que apesar de muita gente ignorar a história ele tem narrativa pra caramba e os caras estão dublando todas as missões tá um negócio de louco e aqui ele fala do anúncio, né que tinha saído, que um fã tinha feito tinha pego o roteiro do Requiel que era o episódio final de Caverna do Dragão Caverna do Dragão caso você seja muito jovem e não conheça era o desenho animado de Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons um jogo de RPG de mesa que é base pra 85% dos RPGs e GRPGs aí que existem hoje ele tinha um desenho na década de 80 que passou, fez muito sucesso aqui no Brasil eu soube agora que ele tinha 28 ou era 30 episódios apenas e foi reprisado de forma muito longa, né assim como Chaves na TV Globo por anos, né eu lembro de assistir TV da Xuxa era um dos motivos pra você assistir TV da Xuxa era você aguentar lá a Xuxa tomando café com dengue e praga era você ver A Caverna do Dragão que era um desenho muito bacana ele era um desenho que contava a história de um grupo de adolescentes que iam pra um parque de diversões isso aqui era apresentação, né um parque de diversões e quando eles entravam no brinquedo chamado Dungeons & Dragons eles eram transportados para um mundo de fantasia onde eles encontravam o mestre dos magos que eu só soube aqui, eu nunca tinha assistido em inglês o mestre dos magos que era o Dungeon Master o nome dele em inglês faz bem mais sentido e casa muito mais com a história o Dungeon Master que dava a eles armas mágicas que representavam cada uma classe como você tá vendo aí no vídeo tinha o líder Hank que ele era o caçador, o Hunter tinha o Bárbaro que era o menininho tinha a menina acrobata que era a Amazona tinha a que era a Tiff que ficava invisível tinha o Cavaleiro que ganhava um escudo mágico e tinha o Presto que era o mago, né cada um tinha uma classe como na classe do jogo eles enfrentavam o Vingador e diversos outros perigos em cada episódio eles tentavam chegar em um lugar que ativasse o portal pra voltar pra casa o mestre dos magos sempre guiando como numa partida de RPG de mesa o mestre dos magos sempre dava pra eles uma direção e colocava eles em uma situação de perigo com a suposta recompensa de chegar ao mundo deles e eles nunca chegavam, né todo episódio eles abriam o portal no final mas alguma coisa geralmente o Unicórnio Uni que era um bichinho que o Bob e o Bárbaro gostavam demais a Uni ele não queria deixar sozinho ele sempre voltava ou voltava pra salvar alguém e nunca chegava em casa e o desenho nunca teve um final oficial ele chegou a ter o roteiro escrito mas por algum motivo a série nunca foi encerrada foi cancelada antes de terminar a história então não teve final oficial depois de muitos anos esse roteiro vazou na internet e teve até uma quadrinização aqui feita por um brasileiro que é um HQ bem maneiro aqui deixa eu ver o roteiro é de Michael Reeves e a arte de Ronaldo Rocha Ronaldo Rocha, né fez uma arte bem maneira inclusive eles pegaram o roteiro e quadrinizaram tem disponível na internet aqui você pode ler o quadrinho inteiro arte muito maneira muito boa mas em desenho você não tinha a gente não imaginava que tivesse possibilidade e um fã o cara pegou utilizando cenas do cenas dos episódios ele conseguiu montar e armar e fazer improvisar um episódio completo narrando o o roteiro oficial e ficou excelente cara ficou do nível praticamente do nível do desenho da época se você não dissesse que era fanpage dava muito bem para passar por uma versão oficial do desenho o cara sensacional aqui o canal do cara eu não sei se esse é o canal dele realmente ou se alguém repostando aparentemente foi desse canal que fez eu vou deixar o link para o episódio o episódio tem 30 minutos e conta a última história dos heróis do Dungeon Master o desafio final do Vingador que era o principal vilão grandes revelações muitas muito drama um plot twist uma ponta que deixa aí aberta é um cliffhangerzinho para uma possível continuação que infelizmente nunca vai acontecer o que é uma pena porque o desenho era sensacional cara era um desenho muito bom explorava bacana incentivava a questão do Dungeons & Dragons apesar da que a gente não conhecia mas ele era um bom era um bom merchandising para o RPG de mesa contava uma história legal que fugia do clichê das partidas de RPG normalmente que é um grupo de heróis indo de uma taverna para uma missão e tal aqui ele era uma história bem original bem interessante que finalmente agora tem um final feito por fãs vou deixar o cardzinho aí para você assistir está em inglês se você tiver uma noção básica de inglês com a legenda dá para você entender e qual é o Dungeons & Fandubs aqui é que eles estão afim de fazer a dublagem então pode ser que em breve tenhamos a dublagem nesse episódio aqui com a qualidade que esses caras sabem fazer que é espetacular certo então para fechar aqui 11 minutos já a nossa terceira notícia de hoje se você curte RPG cara dê uma chance aqui se você é mais novinho mas se eu gosto de RPG vale muito a pena você assistir Caverna do Dragão é um desenho excelente cara um desenho muito bom então para fechar voltando aqui Alvanista temos aqui a notícia que eu vi ontem que fiquei aqui embasbacado que nós temos a nossa querida Tectoy respondendo como sempre o PR dela o social media sempre antenado sempre on anunciando aqui o cara perguntando no Facebook que os fãs da Tectoy são caso zero o pessoal que é fã da Tectoy parou no tempo pensa que a Tectoy continua representando a cega no Brasil sendo que a Tectoy que representava a cega no Brasil morreu há mais de 20 anos atrás tanto que a marca ela chegou ela teve uma mudança tão grande no seu perfil na sua estrutura que chegou a mudar teve uma atualização de logotipo da empresa mais de uma vez nas últimas nas últimas décadas e os fãs continuavam ali na esperança de que a Tectoy fosse trazer a cega de volta para o Brasil tanto que quando ela lançou o Mega Drive 2017 ela mudou voltou para a marca antiga e o pessoal aí fica continua pedindo agora tem que trazer o Mega Drive Mini ela não trouxe tem que trazer o Dreamcast cadê o Saturno e o Dreamcast da cega a Tectoy os caras perguntam direto e a Tectoy de vez em quando dá uma resposta louca aqui como essa desse cara no Facebook que ele perguntou cadê o novo Dreamcast e eles já anunciaram aqui que ano que vem em 2021 teremos uma novidade um novo console e esse console vai estar batendo de frente com o Xbox e com o PS4 ou seja temos tudo para ver o Zeebo 2 nascendo e chegando arregaçando essa nova geração aí então para que você vai ficar em hype de PS5 a 5 mil reais e de série X a 5 mil reais se você pode pagar 5 mil reais no Zeebo 2 da Tectoy que provavelmente vai ser pior do que um celular mobile de 15 anos atrás então a expectativa o hype agora nasceu com tudo eu vi no vídeo desse rapaz aqui comentando vou deixar o link também comentando esse fato curioso do que a Tectoy ela estaria nessa nova fase dela que está investindo bastante em marketing é Altair o nome do cara do vídeo que a Tectoy está on ela lançou recentemente diversos novos produtos está em uma nova fase então está procurando mesmo deixar os fãs atiçados e aí fez um criou um hype gigantesco para lançar a série nova de produtos que incluem um celular da China com fone sem fio um controle M30 da 8bit do que é um controle de qualidade que é bom que é bacana com a marca dela com a Tectoy escrito como ela fazia com os produtos da T Games com os Mega Drives e Master System que ela traz da T Games que ela só faz colocar a marca em cima e não fabrica nada e aí ela colocou a marca em cima do M30 e está vendendo o M30 a 400 reais sendo que esse controle você consegue a 100 se você comprar no AliExpress ou em outros sites desses da China ou até no Mercado Livre você consegue ele a menos de 200 no Mercado Livre novo lacrado e a Tectoy está vendendo por 400 reais vendendo o suporte do controle para colocar no smartphone por 70 contas então são produtos super fatorados feitos para fã a Tectoy é como se fosse a Apple a Apple BR dos videogames basicamente isso tem uma quantidade absurda de fã nostálgico que ainda se prende às memórias da época que ela representava a Sega no Brasil tem esperança incentiva eu vi gente falando no Instagram vou comprar todas essas caixas de som de bichinho da China que vocês fizeram vou comprar o celular e vou comprar o controle que eu tenho que ajudar a Tectoy a voltar com tudo isso nós estamos vendo a Tectoy está voltando com tudo tentando diversificar o seu público anteontem na sexta-feira foi em sábado teve uma live aqui com a Joelma Joelma ex-calipso Joelma que era a Calipso depois que ela saiu a banda não existe mais então dá pra ver que eles estão completamente sintonizados com o público infelizmente não teve informações sobre esse maravilhoso console mas fiquem ligados aí você que curte a Tectoy você que gosta das empresas brasileiras a Tectoy vem pra bater de frente como aqueles caminhões você já viu aquelas notícias do caminhão o cara que vem do porto que trabalha com o caminhão freelance ali com aqueles caminhões da década de 70 sem manutenção de repente ele vai descer a ladeira não tem mais freio provavelmente vai ser assim que vai chegar o novo console da SEGA um caminhão da década de 70 sem freio descendo a ladeira batendo de frente com os consoles dessa geração apesar do hate aqui não tem hate eu gosto da Tectoy tenho uma memória nostálgica da Tectoy mas nos últimos 15 anos 20 anos ela não faz nada de bom pros gamers são produtos de qualidade inferior e muito muito mais caros do que o equivalente que se você compra importando então não dá pra defender nem ter muita expectativa dela mas eu torço que ela consiga acho que isso aqui é apenas uma demagogia é falar algo que o cliente quer ouvir pra deixar o cliente ligado que não vai sair nada disso mas é sempre bom fazer piada com essas situações então essas são as notícias de hoje o Bowser preso você que está ligado na pirataria do Switch você usa o como é que chama rapaz o X Executor você usa o Executor você já comprou deixa eu ver aqui como é que compra esses produtos aqui tem os Kits no site do R4 você usa esse tipo de desbloqueio eu sei que tem vários desbloqueios do Switch o Executor não é o único que existe hoje em dia o único mod chip que existe mas acredito seja um dos mais famosos você já assistiu Dungeons & Dragons veja esse episódio se você assistiu ou se você é velho que nem eu vai curtir bastante esse episódio que eu vou deixar linkado e fale das suas expectativas em relação ao Zeebo 2 ao novo console que vai bater bater de frente com os consoles dessa geração já que a geração do PS5 ainda não chegou oficialmente hoje a gente fica por aqui são essas as notícias bombásticas quando tiver alguma novidade quando der a gente volta se cuide fique com Deus e comentem aí que eu preciso de tem que mendigar os comentários porque está muito fraquinho tá bom a gente se vê um abraço